Música Uns viram da baranga, carga e flácida O estorvo enorme, a ladra petulante Com a escopela metade, em copos úmidos Brindou o réu, petralha, militante Que é doutor, sem faculdade Os seus filhos empresários de sorte E um ano e meio, que habilidade Tem jatinho quem não tinha nem o escorte Ó pátria amada, frumentada, só quem salve em si No Brasil onde o ladrão virá ministro Humor é esperança em nossas preces Querem pagar os desmandos e desvios Com pedalada e até CPMF A gangue que ao Brasil deu mais despensa Milhões do mês salão foi só o esforço Da obra-prima de maior grandeza Dos camaradas A empresa símbolo do Brasil foi saqueada E dessa vez foram milhões Sumiu, sabe de nada, Brasil Encostado eternamente por perder Um dedo Lá em casa o nome disso é vagabundo Procura-se alguém que foi nas palestras Superfaturadas ou pinguço Pois sem terra, força família Quanto sobra imposto pros trabalhadores Nossos cofres tem mais dívida Nossa dívida corre com os investidores Ó pátria amada, proclamada, salvem-se Brasil, onde a favela dos famintos é ao lado do triplex decorado O senso de igualdade foi vendido Pro voto de cabresto esmologado Ser é ter a injustiça contra os bofes Incitar seu filho ao sexo é cultura Crescer na vida é desrespeito ao pobre Nação cansada Seja gentil, se embora de uma e petralhada E vão roubar na Cuba que os pariu Lá com o nosso Brasil Minha causa vale pena Por favor, deixa nós entrar no seu país Pra minha família ter uma chance de vida normal Na Hungria